Estamos de volta com a SPR TV. Eu estou aqui com a doutora Ana Fonseca, que é a responsável pelo Escape Room, e a gente vai falar sobre os ganhadores. E também estou com a Janiele Moreira, doutora, que faz parte do grupo vencedor, que ficou aí em primeiro lugar, que eu ouvi dizer que foi com um tempo bem diferente dos demais, né, doutora Ana? Exatamente. Então, esse tempo aí, esses três dias de Escape Room, foi muito legal, né? Superou, com certeza, nossas expectativas. A gente estava esperando que o pessoal gostasse, mas tinha aquela ansiedade, será que as pessoas vão achar inovador demais, diferente demais, ali, para uma jornada paulista de radiologia? Mas, no fundo, foi muito bom. Assim, todo mundo, tanto os mais jovens, quanto os mais experientes, aí encararam super bem. Muita gente jogando pela primeira vez um jogo de Escape, e demonstraram, assim, que gostaram bastante. Então, a gente ficou super feliz. E, além disso, também, não foi só uma experiência de diversão, né, mas teve também a parte educacional, com o Stage X incluído aí nesse processo, eu servia. Então, teve, eu acho que, um ganho educacional, com certeza, também, né? E aí, dentre todos os grupos que tentaram, alguns poucos não saíram, infelizmente, mas a maioria saiu, e a maioria saiu com 20 minutos, 20 e poucos minutos. E, esse grupo saiu com 7 minutos. Então, a gente achou assim, meu Deus, como que desvendou tão rápido, né? Ficou até assim, será que eles já jogavam Escape, já eram meio rato de Escape, assim? Porque saíram muito rápido. Então, parabéns pela, né, primeiro, obrigado por terem participado, aceitado esse desafio aí, parabéns pelo tempo de vocês, tá? Foi excelente. Doutora Janiele, como foi a experiência de participar do Escape Room aqui na Jornada Paulista? Foi bem interessante, né, essa mescla de conhecimentos radiológicos com esse jogo, né, de Escape Room, que, na verdade, é um grande quebra-cabeça. E, assim, a gente veio participar com espírito competitivo mesmo, mas foi surpreendente mesmo o nosso tempo. Em 7 minutos, a gente conseguiu resolver o mistério que não era fácil. E, assim, sem dúvida, se deveu à expertise dos meus colegas, né, que são todos residentes lá do Hospital das Clínicas, e o nosso espírito de equipe. E, assim, foi uma experiência bem interessante. Queria falar também sobre o nome do nosso grupo, né, que é Keep Time, que, na verdade, é uma homenagem ao nosso professor, o Dr. Guerrini, lá do Hospital das Clínicas. Ele costuma usar muito essa expressão e foi uma forma de homenageá-lo também. Que bacana! E o grupo já tinha experiência com o Escape Room para conseguir esse tempo ou não? Eles nunca tinham jogado? Eu, particularmente, nunca tinha jogado, mas uma colega da gente já tinha participado, já tinha um pouco de experiência. E vale, acho que, deixar também o convite para as pessoas que vêm, se a gente tiver o Escape novamente, não sei se teremos, mas vale a experiência? Ah, com certeza. Foi bem legal. E, assim, a gente ganha prêmios também, né, então, próximo ano participem, vale muito a pena e parabéns pela SPR por essa iniciativa, foi bem legal. Bacana! Parabéns, né, por vencer, ainda mais com essa diferença de tempo. Muito bacana, então, conversar aqui com a Dra. Ana Fonseca e também com a Dra. Janiele Moreira, vencedora do Escape Room. o o Obrigado.